Pessoal, além do dito princípio da concentração que a gente viu ali no bloco anterior, outro fator que a gente deve considerar muito aí como matéria de contestação a ser cobrável de vocês é o chamado princípio do ônus da impugnação específica dos fatos. Como nós vimos na aula de petição inicial, lá nós temos nela, petição inicial, a narrativa pelo autor dos ditos fatos constitutivos do direito, que são aqueles fatos que o autor afirma que uma vez provados dariam a ele determinado direito. Isso está lá lançado na petição inicial. Eu tenho como réu, agora ao contestar, uma obrigação processual. Qual? Impugnar esses fatos. Dizer, não aconteceram da forma como narrada pelo autor, trazendo a minha versão de como os fatos por ele ali apresentados realmente teriam ocorrido no mundo real. Ah, o réu avançou, o sinal vermelho avancei, coisa nenhuma. Se teve alguém que avançou, foi você. Ou seja, o contraponto de alegações quanto ao fato. Se o autor afirma o fato aconteceu desse jeito, eu o réu o impugnarei, dizendo, não, aconteceu desta outra forma ou até mesmo apresentarei como réu um outro fato para impugnar esse que aqui, foi ali lançado pelo autor nela, petição inicial. Isso é uma obrigação que eu assumo pela lei enquanto réu na contestação. Em outras palavras, não permite a lei processual uma contestação ou defesa por negativa geral. E que seria ali uma contestação ou defesa por negativa geral. Ô juiz, estou falando na contestação. Tudo que o autor falou na petição inicial é mentira. Tudo que o autor falou na petição inicial não aconteceu do jeito como ali ele lançou o ponto. O senhor diz, eu não estou impugnando nada. Eu estou simplesmente de forma genérica dizendo que aquilo que o autor narrou não são fatos verdadeiros sem impugná-los de forma específica. Não se admite isso. Observe o que a lei fala para a gente no artigo 341, que é o dispositivo que aqui nós estamos em discussão. Ok? Atenção para o caput desse dispositivo, senhores. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. gerando presunção de serem verdadeiras aquelas alegações de fato constantes na petição inicial que não forem ali devidamente impugnadas pelo réu na contestação. Então, nós temos aqui essa regra lançada. Não basta que eu apresente a contestação. É isso que a lei está dizendo no artigo 341 no seu caput. Devo eu impugnar todos os fatos apresentados. E guardem para mim, fato não impugnado é visto como fato verdadeiro. Existem exceções, entretanto. Ou seja, há situações em que, apesar de eu não impugnar o fato, diretamente o fato lançado ali na petição inicial, há circunstâncias em que essa não impugnação específica dos fatos não ditariam esses fatos como verdadeiros. E essas hipóteses estão lançadas ali justamente no artigo 341. Primeiro, se não for admissível a seu respeito à confissão, existem fatos que, mesmo que ele, cidadão ou autor, confesse, não serão vistos como verdadeiros, demandando ainda outro meio de prova para o convencimento do juiz. E, nesse caso, se nem a confissão ditaria o fato como verdadeiro, a não impugnação dele também não poderia ditar o fato como verdadeiro. Dois, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar na substância do ato, por exemplo, quando eu alego que eu sou não possuidor, mas proprietário de um bem imóvel, eu devo trazer um documento, inclusive documento público, que comprove essa propriedade, e até mesmo registrado junto ao cartório de registro de imóveis. Portanto, a mera alegação de ser proprietário de um imóvel desacompanhada desse instrumento, desse documento, que é da substância do próprio ato, sinto muito, não gera a presunção de fato ser lançado na petição inicial como fato verdadeiro e estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Portanto, nessas três situações aqui de ocorrências dos incisos, um, dois e três, apesar do fato não ter sido impugnado de forma específica, não gera a presunção de ser fato verdadeiro. Volto, então, ao que eu afirmei. Não aceitarei em regra defesa genérica. Não aceitarei em regra defesa por negativa geral. Concordamos? Fato não impugnado é verdadeiro salvo. Só que a lei processual sempre considerou alguns que podem, excepcionalmente, apresentar em contestação por negativa geral. Comparecendo ali e realmente afirmando o seguinte, ó, aqueles fatos narrados pelo autor, nada daquilo é verdade. Ponto. E a quem a lei dá uma licitude de apresentação de uma defesa por negativa geral a esses que aqui estão no parágrafo único do artigo 341. Observem a redação dele. Esse dito, ônus da impugnação específica dos fatos, não se aplicará a defensor público, advogado nativo e ao curador especial. Porque, muitas vezes, o advogado nativo, curador especial ou até mesmo o defensor público não tem um contato direto com a parte que ali ele representará no processo. Então, ele não teria, como muitas vezes, o curador especial, porque não teria contato com o réu, ter condições de afirmar, impugnando de forma específica, que aqueles fatos narrados pelo autor não são verdadeiros por G, Y, Z. Ele não tem essa condição. Detalhe, senhores. A quem não se aplica o ônus da impugnação específica, defensor público, advogado nativo, curador especial. Só que a lei sempre considerou, hoje e não mais, que ao membro do Ministério Público, também dado seria a oportunidade de apresentar contestação por negativa geral. Hoje, não existe, regulado no parágrafo único do artigo 341, essa possibilidade dele, Ministério Público, apresentar contestação por negativa geral. Isso não é lícito. Portanto, o gabarito errado seria Ministério Público. Ao Ministério Público também se aplicará. Perdão, senhores. Ao Ministério Público também se aplicará. O ônus da impugnação específica dos fatos, não sendo aplicado somente a defensor público, advogado nativo e curador especial. Ok? Valeu! Tchau!